é o apos legal Varra aqui policial nessa frente policial é urou pneu não dá para ver mas as dá pra ver se não aqui é um o Se ele quiser agora eu troco o pau nojeto. A gente arranca uma elogia pelo menos. Graça! A gente está ao lado de um carro, que é isso mesmo? Isso aqui é aquele... Não, papai, é aquele negócio de... Aquele carro japonês que os caras fazem negócio de drift, como que é? Da Mitsubishi. Eclipse, porra! Esse é o Eclipse, caralho. É Subaru? A janta, eu teria esportado. Senhor! Uh! Ó! Essa cena! E aí? Bora tá aqui? Vamos lá. Dope este ano. Cana Tei joua. Cana Tei! Cal 49. Calinum. Cali. Calquinho. Calma. O Supra 2JZ, do lado, com 350Z, de drift, aspirado, depois um Corvette, que vai ser uma passagem de cartinho da CL, tá tudo esse Corvette, da 950, então assim, a gente vira pra meio cabal. Do lado, um Zen, do S14, roda rodeira, motor de 350Z, VQ35, aspirado também, e depois um Mustang V8. Isso é Brasil, Viato. Isso é louco, mano. Eu tô no 250Z. Rapaziada, vamos seguir ele lá, falar, Vim pelo DUB, vai no Instagram dele, Furiosa. Furiosa com 2Z. FURIOSA 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 e hoje eu falei que é isso velho o policial o racha aqui policial na sua frente policial agora bora fazer um takezinho monstro desse carro então 3,2,1 e aí e aí e aí e aí e aí e aí sério na moral para quem nunca teve a oportunidade de ver esse carro pessoalmente não sabe a sensação que é olhar para esse carro porra é um super desculpa mas é um super velho tem um novo super bonito é sensacional malgarece tem pra caramba qual se não tem só que nada se compara a esse super velho sério é a coisa mais linda que tem nesse mundo tipo é não é nem só pelo filme pelas curiosas não é nem é tipo é pela história dele é tipo tudo tipo é literalmente a coisa mais linda que tem nesse mundo não existe nada igual a esse carro velho fala aí que que você tem a dizer sobre isso cara é um carrinho até que mais ou menos assim por exemplo não tem câmbio DSG o tet solar tem que tirar a maior bosta né viado tem que tirar o tet solar você acha que ganha evo trek ou quanto tá de volta pra brincadeira 700 200 metros deve levar 700 roda o motor 750 300 pronto dub não faz isso não você faz ah agora eu entendi nada o ônibus parou aqui com passageiro tô foda pra encher o pneu ah pronto ahhh o que foi vai ficar pra cima é uma moda no supra faça o sonho da minha mulher ela falou pra mim um dia você tinha um amigo com o Supra você me falou pra ele dar uma volta só que ela queria esse Supra em específico o MK4 esse aqui é o 4 aí quando o Malgarizio comprou eu falei viado eu preciso que você faça um favor leve minha mulher pra dar um rolê porque eu sei que é um sonho dela aí como ele é uma prostituta ele nunca recusou nada que eu pedi nem o Toba aí eu falei leve minha mulher pra dar um rolê vamos nessa vai virar de supra agora preparada? ahhh tá nervosa tá mas não vai dar pra acelerar muito não nem pra acelerar mesmo é pelo sonho mesmo sério? esse é um superhero acho que isso é um peculiar super 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 Vamos lá. Nossa, senhorinha de Deus. A gente já tá correndo na granola igual que a TR, então tem que acelerar. Tem que demorar pra enxergar, ó. É single? É single. Ai, Deus do céu. Mano do céu, velho. Aí você viu a suspensão que tá fodida, que eu te falei? Tá dando uma batidinha mesmo. Mas tá quase puxa fodida já. E as rodas traseiras tá meio balançando. Nossa. E esse é o carro mais forte que eu já andei, velho. Sério? De questão de potência, assim. A quantidade de potência é mais forte. Tem 700 que tava lá no sol, gente. Hã? Só tem 700. Mas eu acho que eu nunca andei em um carro assim com uma potência nesse tanto. Ah, é. Você tá doido, mano? Mas eu acho que pra zerar a vida você tinha que ter um AX7. Aí você ia zerar o jogo todinho. Você tá doido, velho. Tira a bomba na aipa. Faz avaliação no vídeo, por favor. Faz seu nome, velho. Faz seu nome. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é envelopamento autarque. Eu tô falando a verdade. A lanterninha parece ser réplica. Deve ter vela na saída ali pra sair fogo. Fazer o quê? Isso aqui eu vou falar é mais velho que minha maré. Pronto, falei. Que, velho? Nossa, falei que é mais velho que minha maré. Cadê a cara da cor daquela maré sua? Tá na casa dela, na piscina, né, pai? Ah, tá, né? Ah, não. Olha, até ele veio. Meu. E aí? Não é uma lasanha, mas tem muita coisinha aí que é quase uma lasanha esse carro. Ah, igual lasanha. Dá problema igual lasanha, né? Justo. Justo. Fala aí o que tem nesse carro. Pouquinho só de coisa, né? Que tem básico. Ah, tem bastante coisa. Na verdade, essa é uma Corvette C6. Ela é 2005, né? Que é o primeiro ano dela. E ela é turbo, né? Esse carro foi montado no projeto turbo. E é um projeto mais básico, vamos dizer assim. É um projeto mais barato porque a turbina fica na traseira, né? Então não é muito comum isso, o usual, né? Dá até pra ver a turbina lá, depois quiser dar uma olhada e tal. Mas basicamente ela é uma Corvette. Ela anda com 0,6 de pressão. Tem mais ou menos uns 650, 700 cavalos. Só que a gente tá montando pra drift, né? Então... E a turbina fica lá atrás. Vou tentar mostrar. Só dá pra ver lá atrás. Será que dá pra mostrar? Acho que dá. Dá, será? Cendeu o flashzinho. Se você colocar aqui embaixo, você vai conseguir ver. Olha a brincadeirinha ali, hein? Você tá doido. Falou, bonito. E aí, você vai conseguir ver. E aí, você vai conseguir ver. A Corvette é novinho. Ô, Arthur. Qual é a sensação de ter um carro de meio milhão e depender do Jetta pra poder ir embora pra casa? Eu queria ver você trocar meu pneu, né? Essa é a verdade, né? É, vai ser meio difícil pra suas mãos do tetrapleta. Se você não quiser trocar o pneu da BMW de drift, tem que trocar da Corvette, né? Não, é o pior, rapaziada. Ó, curou o pneu. Não dá pra ver, mas... Ah, dá pra ver sim, ó. Aqui é um lacre. Entrou no pneu, curou. Sorte que ele mora perto. Tinha mais... É Neova? É Neova? É Neova? É Neova. Pela linha dava pra ver. A gente foi lá buscar pra trocar. Os perrengues pra quem gosta de carro, não tem jeito. E, ó, quero ver quem fala, ó. Precisou do Jetta, carro, 2011 pra conseguir ajuda. E no final foi o Fit que salvou dos brothers. Os rondeiros sempre te salvam. É no videogame, é na vida real. Assuma. Não, é uma Corvette com roda de BMW e chave de roda de Fit. Aqui, rapaziada. O que fodeu. Olha. Porceiro, salvou, hein? Muito obrigado, hein? Agora fala. Muito obrigado, os rondeiros. Muito obrigado, rondeiros. Rapaziada, vamos fazer um corre pra levar essa puta aqui. S-14, lado direito a direção e a polícia militar. Ali é uma tática, ali? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Sai de lá. Vai lá. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos lá. Nossa! Falou, bonitão. Falou, gatinha. O placa de ANV, pelo menos o ANV, está R$4,45. Quem quiser comprar aqui, posta o Boxster. Tá? E R$3,39 é o etanol comum. Chama! Vamos lá! Vamos lá.